Oi, Vicente! Vamos de uma vez! Olha, que está me estressando! Três dias pra fazer compra! Ô, cozarada! Ô, Brumessa! Por favor, vai avalando, Brumessa! Que fomeu a fome, Brumessa! Tu vai querer dizer pra mim que tu não fomeu! Ah, tá bom, Brumessa! Eu não te conheço! Sim, Vicente! Eu vou te prometer! Tudo que nós somos, Vicente! Olha, Vicente! Tá tocando, Vicente! A nossa música! Que andou a bater coxada Tentou no pioscarno É, é hoje que eu tinto lá no pioscarno Cuidado, garoto Eu sou perigosa Eu posso te dar